Como está? Eu quero falar hoje sobre fístula anal, algo que todos têm que saber porque ninguém está livre de tema e eu vou quebrar alguns tabus aqui e algumas definições erradas que é falado popularmente. É um vídeo que você, sua família e amigos devem assistir. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, eu sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e neste vídeo eu quero trazer informações sobre fístula anal. Antes de começar o vídeo eu queria te fazer um pedido, curta esse vídeo, dê um like, é algo que para você é irrelevante, mas para o nosso canal aqui tem uma relevância muito importante. Torna o nosso canal mais forte, nosso canal, porque ele é teu e ele é meu. Então para você não esquecer, dê um like agora, vamos tentar bater um recorde de likes neste vídeo. E outra coisa que nós temos observado com frequência, temos muitas pessoas que gostam de nos seguir aqui no canal Planeta Intestino, mas não são inscritos. É totalmente gratuito, pessoal. É só clicar onde diz inscrever-se, aí vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Pessoal, eu estou aqui acabando a quarta cirurgia, estamos no intervalo, temos outra para revisar. E nós operamos agora uma jovem de 33 anos, que chegou no meu consultório com uma queixa. Doutor, eu estou eliminando gases e eu estou defecando pela minha nádega no lado esquerdo. Sai também fezes e gases pelo meu ânus, mas está saindo por um buraquinho do lado do ânus, bem na lateral, perto da minha nádega, no meu grite esquerdo. O que é isso, pessoal? Isso é a clássica fístula reto anal, ou fístula ano retal. Da onde que vem isso? Primeiro de tudo, neste vídeo eu não vou falar muito parte técnica aqui, que eu já tenho um vídeo, que até no final desta publicação aqui nós vamos colocar um link aqui para você que não assistiu ainda, os detalhes da parte técnica, eu explico no outro vídeo, quais os cinco tipos de fístula que tem, que é a fístula superficial, a inter-sinteriana, a trans-sinteriana, a extra-sinteriana, a super-sinteriana. Isso é explicado. Eu explico da onde que começa tudo. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais para público-leiro. Eu sei que nós temos muitos médicos que nos seguem aqui do Brasil e do mundo todo. Nós temos seguidores dos cinco continentes, é um prazer. Mas esse vídeo aqui é especificamente para pessoas leigas. O que você tem que saber? Pessoal, geralmente tudo começa com uma coisa que nós chamamos de um abscesso anal. O que é um abscesso anal? Imagina que aqui está o ânus. É uma dor muito forte que dá ao redor do ânus, geralmente próximo do ânus, e algumas pessoas podem dar um pouquinho mais ou menos, muito, muito forte, e fica inchado aquela parte do lado. Isso, geralmente, é uma inflamação de uma cripta, é umas glândulasinhas que nós temos dentro do canal anal e que entope. Pode entupir por quê? Pacientes que são diabéticos, tem mais chance. Pacientes que têm doença de Crohn, tem mais chance. Por trauma, às vezes, até mesmo por um coito anal, um sexo anal, feito de forma errada, que traumatizou. E, muitas vezes, acontece sem causa alguma. A pessoa não tem Crohn, a pessoa não fez radioterapia, que é uma outra causa que pode causar os abscessos. Às vezes, a quimioterapia, a baixa imunidade também pode acabar isso aí. E, muitas vezes, não fez coito anal, sexo anal nenhum. E acontece isso, como foi o caso dessa paciente de hoje. E, na verdade, em vez desta cripta, que inflama, ela entope ali, em vez de inflamar e drenar e sair pelo ânus, pelo canal anal, ela faz um trajeto e acaba inflamando ao redor. Pode acontecer em qualquer parte, fazer os 360 graus, a circunferência do canal anal. E fica inchado, como se fosse um furúnculo do lado do ânus. Tanto que muitos pacientes chegam e dizem, doutor, eu estou com uma dor bem forte do lado do ânus. Parece um furúnculo. Eu estou até com vontade de furar. Isso eu escuto todo santo dia. E, na verdade, esses abscessos, a imensa maioria deles, tem que ser adrenados. A gente tem que fazer uma incisão no local, fazer um cortezinho ali e tirar esse pus que está ali dentro. Porque senão vai começar com uma dor muito intensa e, muitas vezes, pode evoluir para uma infecção mais maior, que nós chamamos de gangrena difunier. É uma infecção grande que pode pegar a parte vaginal, se for mulher, pode pegar a bolsa e esgotar os testículos, se for homem. Então, sempre que você tiver uma dor súbita, ao redor do ânus, que algumas pessoas ficam achando que é alguma hemorroide, porque tudo chama-se de hemorroide no ânus, isso aí, na verdade, possivelmente é um abscesso anal. E você tem que ir em uma emergência, se você não tem condição de ir em um especialista, não tem um coloprotologista, que é o especialista desta parte, na tua cidade, vá em uma emergência, para pelo menos chamar um cirurgião, para poder fazer uma drenagem do local. Muito bem, teve o abscesso. 50% das pessoas que tiveram esse abscesso, vai curar e não vai ter nada, não vai evoluir para nada. Só que 50% pode evoluir para uma coisa chamada fístula. Aqui é a primeira coisa que eu quero quebrar um tabu, uma nomenclatura, que todo mundo fala errado. Eu sei que você não tem obrigação nenhuma de falar as coisas certas, porque chamam-no de fístula no ânus. Qualquer pelezinha, qualquer dobrinha do espírito internal, qualquer tetinha que fica ali, ah, doutor, eu estou com uma fístula no meu ânus. Eu sempre digo, em tom de brincadeira, que eu queria saber quem foi que espalhou a primeira vez esse termo de que alguma dobrinha no ânus, alguma papila, alguma plicominha, chamam de fístula. Possivelmente essas dobrinhas de pele é plicomanal. Está escrito aqui no meu canal do YouTube, se você colocar plicomanal, doutor Fernando Lemos, vai estar ali explicado o que é plicomanal, ou às vezes é uma hemorvagem externa, e o pessoal ficou com essa nomenclatura, dizendo que está chamando de fístula anal, alguma dobrinha, alguma pelezinha, ou até mesmo uma hemorvagem externa. A fístula anal, quando ela se instala, fica um buraquinho ao redor do ânus, que fica saindo uma secreção, geralmente uma secreção purulenta. Sai um cruzinho ali. E muitas vezes o paciente do doutor não sinto dor nenhuma, só fica sempre saindo. Ou um tempo popular fica sempre purgando. Então a minha calcinha, ou a cueca, se for homem, está sempre molhada. Eu sinto um pouco de desconforto, mas não é uma dor. Por que não sente dor? Porque tem um local para drenar. E na verdade, esta fístula, que é esse buraquinho aqui, se você pegar um estilete, e eu que faço isso, não faço isso em casa, no consultório eu tenho um estilete, e eu coloco nesse furinho, e eu vou introduzindo, sabe onde é que sai o estilete? Dentro do reto. Porque a fístula é um túnel, da parte de fora, com a parte de dentro do reto. É um trajeto. Só que pensa comigo, se é um trajeto, tem um orifício aberto, dentro do canal anal, na parte final do reto. E o que que passa por ali? Só porcaria. Bactéria, resíduos de fezes. Essa paciente demorou para operar, e tinha orifício, tinha dois orifícios que abriram, e era tão grande, tão extensa a fístula dela, que saía graves, e ela defecava também por esse trajeto. E quanto mais tempo você demora para operar, pior, porque tem maior risco de infectar, tem às vezes risco maior de criar outros orifícios, como foi o caso desta paciente. E eu sempre gosto de dizer que cirurgia de fístula anal, você tem que fazer com um coloproctologista, que tenha muita experiência em fístula anal. Fístula anal, se você falar com algum médico, e ele disser assim, não, é uma cirurgia simples, ele não sabe nada de fístula anal. Eu tenho mais do que 20 anos trabalhando nessa área, e sempre fístula anal é uma cirurgia que eu vou com muita cautela, eu vou sempre com muita atenção, mesmo já tendo operado milhares de fístulas analis. Porque, na verdade, pensa comigo, se é um trajeto que cruza da parte de fora para dentro do canal anal, esse trajeto, ele passa no meio do quê? No meio de músculos, que é o esfínter anal interno e externo, dependendo qual é o trajeto da fístula. Então, uma falha no esfínter pode causar uma incontinência fecal, a pessoa ficar perdendo fezes. Mas não é por causa deste risco, que é um risco bem pequeno, se você opera com um especialista, que você vai ficar sem operar. Essa paciente, explicou para mim que não tinha operado, porque ouviu no YouTube de um médico que tinha um risco muito grande da incontinência fecal, de perder fezes, e disse, pois é, tu com essa preocupação, e podia morrer de uma sepsis perineal, de uma infecção generalizada na parte do teu perinho, por esse medo, que é um medo que não vai acontecer. Ok? Em fístulas muito grandes, que tinha que operar várias vezes, aí pode ter um risco maior da incontinência fecal. Ok? Mas não é por causa disso que você vai deixar de operar. Neste trajeto tem vasos, então é uma cirurgia sempre muito delicada. Então, se você está notando que está com alguma secreção na região do ânus, do ré, sendo algum muco, alguma secreção amarelinha, ou às vezes até branquinha, procura um coloproctologista. Não perca tempo, porque não pode perder tempo com fístula anal. Então, você entendeu, né? Abscesso, 50% já é fístula. Tanto que quando um paciente chega para mim e diz, doutor, eu estou saindo de uma secreção do lado do ânus, e eu digo assim, quando é que teve uma dor intensa no abscesso, ou que drenou espontaneamente, quer dizer, entre aspas, para você entender, veio a furo. Porque algumas pessoas que têm abscesso do lado do ânus, e não precisam médico lá, cortar, ele rompe espontaneamente, ele drenha espontaneamente, ele vem a furo espontaneamente. E muitas pessoas, ah, doutor, eu tive realmente isso. Porque 50% que tiver abscesso vai ter a fístula. Então, dor ao redor do ânus, procura uma emergência, logo, porque abscesso tem que ser drenado. E fístula, uma secreçãozinha que você está notando que está saindo do ladinho do ânus, ou mesmo bem próximo do ânus, que você não consegue ver se é do lado ou pelo ânus, vai que pode ser uma fístula não. Pessoal, antes que eu me esqueça, nós temos uma página no Instagram, dr.fernandolemos, dr.fernandolemos, que é muito interessante. Eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Eu trago coisas sobre cirurgias, sobre casos de pacientes meus, sobre mitos. Vai lá, eu te espero lá no Instagram. E na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um link do nosso Telegram, que também é gratuito, que é um grupo mais VIP, mais exclusivo, que eu trago umas coisas também um pouco mais, entre aspas, íntimas, que eu não posso falar em público em relação a casos da coloprotologia. Se você não deu um like, não curtiu ainda, eu te peço para fazer isso aqui agora. E se você puder, clica onde diz compartilhar, compartilha. É um assunto que talvez para você não tenha tanto interesse, mas você pode até salvar uma vida de uma pessoa que está com um abscesso ou com uma físsula não. ok? Eu desejo que você continue nos seguindo e nós nos encontramos num próximo vídeo. E aí Amém.